Olá, sou Diego Dias e hoje falaremos sobre PBR, dando foco em roteadores HP MSR e suítes com funcionalidade de roteamento, suítes L3, Tricom e HP, baseados no sistema operacional Conair. Em um processo normal de roteamento, quando um pacote IP chega no roteador para ser roteado, o roteador faz a leitura do cabeçalho IP, lê o endereço IP de destino e verifica se possui uma entrada em sua tabela de roteamento. Se o roteador possui essa entrada, ele encaminha o pacote e se não possuir essa entrada, ele descarta o pacote. Perceba aqui que na saída da tabela de roteamento, com comando, display e IPRotTable, só contém informações da rede de destino, com a máscara, a maneira como essa rota foi aprendida, no caso, nosso exemplo estática, mas poderia ser aprendida por OSPF ou por BGP. O pré é a distância administrativa, então no caso da rota estática para o Conair, possui a distância administrativa de 60. O NextRope, que é o endereço do roteador, que possui essa rede ou que vai encaminhar essa rede. E a interface de saída que está diretamente conectada nesse NextRope. Utilizando o PBR, ele permite modificar o processo de encaminhamento que é feito baseado no endereço de destino. Então, na maioria dos casos, utilizamos PBR usando como parâmetro o endereço de origem. Nosso exemplo aqui, digamos que a gente tem uma rota de full apontada para o link A. E aí, a gente decide encaminhar todos os pacotes da rede 926820-24 para o link B. Então, na entrada do roteador, a gente aplica a política, o PBR, para que, uma vez que o roteador lê que a rede de origem é o 926820, ele possa fazer o encaminhamento do pacote para o link B, independente do destino e da tabela de roteamento. Em resumo, a utilização de PBR permite alterar o comportamento padrão de roteamento, baseando-se em diferentes critérios ao invés somente da rede de destino. Como, por exemplo, dá para utilizar o endereço da rede de origem, endereços TCP ou DP, tamanho do pacote, pacotes classificados com fim de QoS e etc. Aqui no exemplo de configuração, a gente vai utilizar uma ACL para dar match no tráfego. Então, a gente criou a ACL básica 2000 e a gente dá match na rede 926820-24. O segundo passo é criar o PBR. Então, a gente criou lá com o comando policy-based route xyz, que é o nome que a gente deu, permite node 10. A gente pode criar várias sequências. Então, permite node 10, permite node 15 e, caso ele não dê match na ACL, ele vai lendo as próximas políticas. Nosso exemplo aqui, dentro da policy-based route xyz, a gente dê match na ACL 2000. Se der match na ACL 2000, aplica o next-hope 1921682233. E, dependente da tabela de roteamento, se der match, ele vai fazer esse caminhamento. Uma vez criada a PBR, a gente aplica ela na interface. Então, a gente entra na interface e dá um IP policy-based route e o nome da PBR que a gente criou. Um outro detalhe importante. Uma vez aplicada o PBR na interface, caso o pacote de origem seja da rede 926810, por exemplo, ele não vai dar match na ACL, que está dentro da PBR, e será encaminhado normalmente seguindo a tabela de rotas do roteador. Então, caso o pacote não dê match na tabela, todo o processo de encaminhamento será normal. Se ele der match no PBR, aí o caminhamento vai ser baseado na política configurada no PBR. No exemplo anterior, a gente aplicou a PBR forçando o next-hope. Ao selecionar o parâmetro para modificar a política de roteamento, é possível mudar a rota, que é normal, que seguiria o pacote, utilizando outros comandos além do apply next-hope. A gente pode utilizar o output interface, que ele fará o encaminhamento para a interface de saída que a gente determinar, ou o comando default next-hope ou default output interface, que ele se baseia, ou ele utiliza ainda a tabela de rotas para fazer o encaminhamento, mas caso na falha da tabela de rotas, a funcionalidade entre em ação. Então, o equipamento utilizará o default next-hope ou o default output interface, definindo no PBR, se a rota utilizada falhar. Para validar a configuração, display IP policy-based route. Ele vai exibir as PBRs configuradas. Esse comando é muito importante porque, quando a gente aplica um PBR, ele não aparece na tabela de roteamento. Então, caso você faça o troubleshoot ou urge a configuração de outro administrador e não consegue entender o processo de roteamento, talvez tenha um PBR configurado. Então, é importante validar a configuração, display current configuration, e também dar um display IP policy-based route. Para mais informações, acesse computadores.com.br.rebook. Um detalhe importante é que a configuração que a gente exibiu nesse vídeo é para os equipamentos com o com-air set. Caso você possua equipamentos com o com-air 5, eu vou deixar na descrição aqui um exemplo de configuração para equipamentos com o com-air 5.